Vamos apresentar o nosso projeto Telefonoaudiologia, ações interdisciplinares de teleeducação para profissionais da saúde. Temos como objetivo desenvolver ações de teleeducação pautadas na saúde da comunicação para os estudantes e profissionais que atuam na fonoaudiologia. No projeto os discentes junto aos docentes do Departamento de Fonoaudiologia da UFPE e da Faculdade São Miguel, além dos departamentos parceiros do Centro de Ciências da Saúde da UFPE e profissionais de outras instituições, realizarão um ciclo de videoconferência para os estudantes e profissionais da fonoaudiologia. Serão abordados diferentes aspectos relacionados à saúde da comunicação humana. O projeto tem a carga horária, de uma hora por transmissão. Um encontro por mês, com vagas ilimitadas. E o mais importante a transmissão será realizada a partir do Núcleo Estadual de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Conheça agora as instituições participantes. Qualquer dúvida, entre em contato.